Clientes que foram vítimas de roubos a bancos em Fontoura Xavier, no Noroeste Gaúcho, entre março e agosto do ano passado, foram indenizados pela justiça em decorrência dos danos morais sofridos. Os autores das ações são moradores da cidade e foram forçados a fazer um cordão humano, como escudo, para a fuga dos assaltantes. As ações foram propostas contra o Banrisul e o Banco do Brasil.